Música Presidente da República, Jorge Soros, discute com a barra de apoio à mídia privada Timor-Leste. Presidente da República, nos dias da quinta semana, fila rica, sem Timor-Leste, a foi na sua delegação, a sua viaja para os Estados Unidos da América. Durante a semana ida, Jorge participa e a Assembleia Geral ONU para dar o rito nulo recém-rito. Durante em Nova Iorque, se festado a Sorumalo Entidade OUEN, Jorge colia com a barra de apoio Timor-Leste a base, inclui se festado a Sorumalo Ronaim para Open Society Foundation, Jorge Soros, na entidade CERA-CELUC e ONU, a tua apoio a equipamentos no nosso orçamento da mídia privada CERA e a Timor-Leste. Equipas de Orçoros, não, e colia a entidade das Nações Unidas, a equipa de Orçoros, não, se a SERA, não, se a minha tradição, o lucro, se a minha política, o lucro, não, apoia a mídia e a democracia. E não, a uso, por favor, a tua atenção para o Timor-Leste. Além de, tamo até a dizer, né, Timor-Leste, enquanto há, até a minha democracia, a minha democracia, a minha democracia, a precisa apoio para a minha democracia. A minha mídia, frilos, tanto ali que há alguns workshops, treinam, até treinam para os jornalistas, tamo até treinam para a clósa, né, tinha a ser minha lara, né. Precisa, mas que equipamento, precisa, mas que... ha, ha, os, precisa, mas computador, portanto, dê que eu, a mídia, vai independente de Timor, né, favor, for, de, os, a Ruma, para, se, velho funcionar, na lós. Ne, ha, o se continua, insiste para a ré e da né. Se a Festa não é declarada, nem a parte se busca dela no uém, a tu colhemos o parceiro internacional, Sira, o ensa, ma que a tua apoia a mídia, Sira e a Timor-Leste, tamo considera papel mídia importante teves. Agustin da Costa, benvindo, simênis, te amém. Amém.